Fala galera, beleza? Aqui é o JM Emissões, galera, mostrando pra vocês aqui mais uma vez A reta escavadeira aqui, galera, em ação Já estava toda, trabalhando com o moço Já começou a minar aqui, galera Mostrando pra vocês aqui E na propriedade aqui do seu baudinho Sobrou, galera Deixa seu like, seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho aí Finalizando aqui, galera, o poço aqui Tá atolando, galera Tá tão mole aqui Tá atolando Paisagem aqui, galera, pra vocês Vamos lá A galera Foi essa aí E esclavando tudo aqui Obrigado.